O Pantene Institute apresenta a última inovação de Pantene, o novo kit liso extremo, com duas ampolas e um finalizador. Veja como o mesmo cabelo fica antes e depois do tratamento. O kit liso extremo reduz o frizz e deixa um liso ainda mais perfeito. Comprovado pelo Pantene Institute. Novo kit liso extremo Pantene. O Pantene Institute.